hoje é um clima mesmo pra você né? Pra você né? Pra você né? Dona Lourdes já me defendeu aí infelizmente a assassina conseguiu se libertar da cadeia graças a este indivíduo. Mas eu acho que ela trouxe outra notícia, não trouxe? Por que você tá com isso? Cês já tá armando meu lombo né? Não, tá armando não. Assassina, entre aí porque olha a cara da da pilintra, olha lá. Pois é, com a maior cara, com a mesma cara. Com a mesma cara de pau que sempre, viu? Isso aí. Ninguém sentiu sua falta, cê podia não ter voltado porque o povo tava achando era bom que cê não viesse mais. Mas infelizmente o Bartolomeu, é nada o quê? Cê tá defendendo por quê? O povo quer que ela volte sim. Embora isso que alguém não queira, mas alguém quer. Gente, eu tô de volta, tá meu querido? Um beijo, viu Bartolomeu? Você é uma pessoa do bem, viu? Obrigado. Diferente de vagabundos aqui nessa rádio. Obrigado, muito obrigado. É assim. Obrigado o quê, Bartolomeu? Mas é. Tomar vergonha na sua cara também. Se não for reconhecido com o que eu fiz por ela aí também, daí pode largar de mão. Eu quero dar um abraço pra Bartolomeu que ele pagou a minha fiança, porque ele sabe que eu sou uma pessoa inocente. Ah, é sim. Nessa parte aí, não. É sim, é inocente, sim. É. É. Nossa, você queria enxerar o quilo na Ucrânia, hein? Brigar lá. Quantos mil que cê gastou nisso, Bartolomeu? Foi dois. Agora, né? Imagina o resto. Ainda tem mais uns quatro. Mas vocês vão conseguir pagar, viu? Vamos. Se Deus quiser. Ele vai ajudar nós. É. Não tem nem vergonha nessa cara, só vem aqui pra poder dar prejuízo. É. Você só dá prejuízo. É, por enquanto é. Bartolomeu passou a semana inteira atrás de conseguir te liberar por safadeza sua. É. Tá? Né. E você vem aqui pra poder encher nosso saco ainda por cima. É, pois é. Viu? Ninguém que sentiu sua falta, não teve nem o outro. A não ser a Andressa da Torre, porque essa coitada, ela tem uma cruz na vida dela. Mas, de resto, não teve ninguém, viu? Mas eu até que senti, porque se eu não tivesse sentido um pouco, o bala não tinha ido atrás de arrumar dinheiro pra. É, né? Pra tirar ela de lá, porque com toda a safadeza ainda faz falta aqui pra gente. Eu digo que tem um vazio aqui no sábado, né? Olha, eu quero, eu quero falar um negócio aqui. Eu quero agradecer Bartolomeu, porque nós somos casados, graças a Deus. Ah, sim. Menos isso. O que Deus uniu, o diabo não vai separar, não é verdade? Aí, eu só tava com medo de passar tempo pro meu lado. Toma, ai, que gostoso. Que bom, viu? Para com isso, Dolores. Olha, eu quero dizer assim. Eu, eu não quero casar, mas não, já tô decidindo. É, exatamente, assassina, viu? Ninguém quer, quer saber de você. É. Primeiro que eu não tô conversando com você, noiva cadáver. Segundo, ladrão de passarinho. Porque você é bandido, você rouba passarinho e vende urubu na feira, que a gente sabe que isso é verdade, não é invenção do guminha. E eu trouxe mais uma notícia aqui, viu, Bartolomeu? Mais uma denúncia. Eu caiculei. Não, não precisa rodar nada de não. Já gosta de vingar de mim, né? À toa. Não, não precisa rodar. O que, Bartolomeu? Ele tá traficando outros passarinhos também, não tá, Dolores? Não, olha, roda no ar, por favor, aí. Uma denúncia muito, muito importante que rode no ar isso aí, porque na hora que eu tava vindo pra cá, eu achei mais uma das marmotagens que esse velho vagabundo ator faz pelo mundo e ninguém denuncia. Ah, tá. Ninguém denuncia, porque eu não faço nada, né? Não, não faz nada, não. Por favor, viu, roda aí no ar, o, o, a denúncia. Vamos ver. Alô, pai. Ahn? Alô, eu não é o Norano SM, eu gostaria de falar com o seu candinho. Não, pode cortar essa miséria do ar. Pode tirar essa do ar, viu? Lá vem vocês com mentira pra cima de mim. Não, não. Que mentira do inferno, Dolores, cê fala que cê não é, não paga trem não, deixa ficar preso o animal. Não, mas é, eu, por causa disso mesmo, quer dizer, nós temos que descobrir os pontos do candinho, como é que não vai descobrir? Eu gostaria de falar com o seu candinho. Aqui, seu. Aqui eu tô entrando em contato, seu candinho, porque a minha mãe mandou eu me falar que você é meu pai. Pai do diabo, seu infeliz, sumido aqui. Mas eu pensava que era outra coisa. Ah, se dá, você sabia disso, não é bandido? Não sabia, não. Bandido. candinho, porque a minha mãe mandou eu me falar que você é meu pai. Aqui, ó, seu. Eu gostaria de você me assumir e me como um filho, tá bom? Você engravidou ela. Na época que você andava passando as férias lá, lá na água boa, viu? Água boa, tá? Eu nunca passei férias em água boa. Passou, passa. Nunca nem passei na água boa. É esse nosso férias. Quando eu vou lá, não, você não fique, não. Quando eu vou lá pro lado da Barra do Gás, eu vou de avião pra nem passar na água boa. Mas Deus, mas o nosso cego, né? Isso aí é coisa que o cara que passa a defender, fala isso mesmo. Isso é vagabundo, pode deixar rodar o áudio completo, tá bom? Ainda tem mais? Tem completo, o candinho fica cortando pra poder os ouvintes não escutar os crimes desses vagabundos, desse ator. A mão, você engravidou ela. Olha, que desgrava. Na época que você andava passando as férias, lá, lá na água boa, viu? Por favor, pai. Pai não! Não, não me chamei de pai não, seu infeliz, eu nem te conheço, não. Pai, olha. Tá boa, viu? Por favor, pai. Aqui pra você, ó. Eu sou a sua cara, tá bom? Eu estou com muita vontade de conhecer você. Cadinho, é a cara de você, ou seja, o coitado já é deficiente, né? Eu tenho a cara desse animal, ave maria, meu Deus, é pior. Pela fala, dá pra ver que aqui é do candinho mesmo. Nossa, então, não, não. Vamos acabar esse programa? Vamos, vamos. Não, não. Não, por que acabar? Cadrão de passarinho. Tá bom? Eu estou com muita vontade de conhecer a morte. Ah, conhecer a morte. Um forte abraço e um beijo. Beijo, beijo, não. Uma melancinha e um queijo. Pois é, Candinho, se torrou, agora se torrou, né? Nossa, que ódio, por que que eu vim trabalhar hoje? Dolores, tem mais um aí que o gomim tem que descobrir o nome dele, o nome da mãe dele. Não, isso aí a gente vai atrás, né? É, isso aí. A pessoa que sai fazendo crime pra poder condenar a gente. É, pois é. Olha, e na audiência que teve, o Bartolomeu pagou a fiança, gente, o Candinho faltando morrer de dar risada. É, pois é. E o cara que cê se fica é preso mesmo. Isso é. Por, por o Candinho cê, cê acabou, ia ficar preso lá. É, é, o ladrão de passarinho, o traficante, olha, e eu digo e e confirmo, Candinho. Ah. E ele vendeu pra mim também, viu? Ah. Ele vendeu pra mim um urubu, velho, ele pintou de verde e falou que era um papagaio, tá bom? Ah. E eu gostaria de que isso aí ficasse registrado também, que ele tem essas capacidades. Vamos ouvir música? Deus do céu. Que programa ruim. Mas que aí não falei que o Candinho é nó cego mesmo, sem Candinho. Nossa. Nossa senhora. Nossa. Vendendo urubu verde. Você acha bom, né, Bartolomeu? Pimenta no dos outros é refresco pra você, né? É claro, lógico, né? Olha que horror. Tinha que ser você mesmo, né, Dolores, pra trazer essa, esse lixo. Mas que bom, Catolomeu, saiu da cadeia, você veio trazer tudo. É, aí cês combinado, né? Falou, ó, Dolores, eu paguei a sua, 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 sua coisa, agora cê vai lá e detona um homem ilibado, um, um inocente. É. Um coitado que só sabe trabalhar nessa vida, um perseguido, aí vem com essa conversa fiada aqui. É, não, não, isso aí não é conversa fiada não, isso é pura da verdade. É sim, é sim, é sim, viu? Ah, que, o que que foi? Acho que a Dolores ia vir só pra mentir aqui, não. Eu, eu tenho certeza, cês têm essa capacidade pra cima de mim, que graças a Deus tem um coração bom ilibado, tá? O filhotinho fanho lá também. É, o deficiente, a cara dele, gente. É, né? Cê imagina mais feio que o Fih pediu boga pra mãe. Roda mais uma vez, por favor, produção, esse, esse áudio aí, Guminha, pode rodar, viu? Porque. É, isso mesmo. A gente, os ouvintes que estão sintonizando merecem, viu? É. Porque ele riu de mim presa, presa inocentemente, já tá me emocionando. É. Nessa noite eu vou dormir com Bartolomeu. Ah, vai. A gente tem uma noite de rodança. Não, de jeito nenhum. Não é pra rodar de novo, não. Não, não. Não, não. Pai, alô, eu não era um donado FM? Que ódio. Eu gostaria de falar com o seu candinho. Aqui eu tô entrando em contato, seu candinho, porque a minha mãe mandou eu me falar que você é meu pai. Aí eu gostaria de você me assumir e me convocar. filho, tá bom? Você engravidou ela. Gravidou seu nariz. Você dava baçã nas férias lá, lá na água boa. Eu nem conheço água boa. Não. Por favor, pai, seu caninho. Ah, não, não me chama de pai, não, por favor. Chama, tem que chamar, mas é pai. Lá na água boa, viu? Por favor, pai. Olha. Um caninho, eu sou a sua cara, tá bom? Eu estou com muita vontade de conhecer você. Ai, que ódio. Um forte abraço e um beijo. Ah, beleza. Ai, que ódio. Beleza. Vai, né? Manda, toma aí na justiça. Se ele não ir lá assumir, manda ali pra justiça também. Vai, tem que assumir, tem que pagar pensão, né? Não só pensão, um filhote desse aí merece muito mais, né? Ai, que raiva. É, não, agora. Não vagabundo, agora fica fazendo suas graças, fica vagabundo, na toa. Isso mesmo. Vai, viu? Tá vendo só, cê acha que a gente não descobre os podres de vocês, né? É, bem isso aí, Dolores. Bartolomeu é o único inocente aqui. É, sim. É, é o único inocente aqui, é assim. É isso, meu, Dolores, falou tudo. É sim, é, Bartolomeu é uma maravilha, cê precisa ver, viu? Nossa. Por que que eu, que eu aceitei trazer o guminha pra cá? Pra ver ele. Foi isso. Esse tipo de coisa aí que cê vê aqui. E esse aí, não é cego, ele dá o tapa, esconder a mão igual gato, né? E eu vou dizer mais, viu? Tá devendo, tá devendo também, além daquela pousada lá na 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 altura da Serra do Roncador. Uhum. Tá devendo também, viu? Aquela rodoviária lá, o Bartolomeu. Sim. Que vocês pararam aquele dia. Sim. Diz que tá devendo a lanchonete lá, cem reais no lanche, viu? Hum. Tá se ferrar não, bandido à toa, miserável. Essa eu não sabia. Você não sabia o que isso, não é verdade? Sabia das camas quebradas e, né? E colchão rasgado, lençol e não pagou daí também, né? Fugiram, né? Que dia que a gente passou lá, ele não se marcou de jeito nenhum fazer lanche lá. Isso ajuda, né? Não, mas é. Acho isso engraçado ser sem vergonha, né? É verdade. Valaria, vai defendendo a gente. Opa. Tudo bem por aí? A turma doida tá aí, né? Tá. Seu Bartolomeu, já soltaram a dona a dona Dolores? Infelizmente, viu? Podia não ter solta. Seu Bartolomeu soltou ela? É, é isso mesmo. Mas não adianta soltar ela, porque ela é teimosa. Olha aí, ó, olha aí, Dolores, escuta, escuta com atenção, vamos voltar o áudio. Escuta aí, ó, abre os ouvidão de burro que cê tem. A dona Dolores? A dona Dolores já tá solta? Seu Bartolomeu soltou ela? Nossa, gente. Não adianta soltar ela, porque ela é teimosa. Adianta que eu sou inocente. Não adianta soltar ela, não, deixa ela na cadeia. Toma. É mais melhor do que soltar, deixar ela solta aí. Nossa, que desgosto. E aí, seu Bartolomeu? Boa tarde, seu Bartolomeu. Já soltou a dona Dolores? Sim, já. Deixar ela presa lá. É isso, eu também acho, ó Maria, viu? Quero uma música com Rick Renner. Não é pra rodar também não, viu? Oferecer pra você. Ô, o Dolores, dá vontade de dar um murro. A dona Dolores que tá presa. Pera aí, eu tenho vontade de dar um murro em você, cê conversou em cima do pedido da mulher e agora não escutei direito. É. Uma música com Rick Renner, a escolha de vocês aí. É a escolha burro. Oferecer pra você. Surdo do caramba. Pra dona Dolores que tá presa. Já tô solta, minha querida. Deus ajuda as pessoas inocentes e Bartolomeuzinho também, que é um, é um anjo. Olha, gente, podia a câmera pegar a carinha dele, olha essa carinha, olha. Não parece até um, aqui os cachorrinhos cheats? Olha tanto que ele é fofinho. O cachorrinho cheats é o fofinho. Parece mesmo, né? Essa Dolores não tem jeito, não. Parece, né? Um cheats assim que. Você não fazia, Dolores, que você é preso de novo, não vou tirar mais da cadeia, não. Tomara Deus que eles investiguem esses assassinatos, desses ex-maridos. É, isso aí. Cê vai pegar pra empeta, viu? Que você vai bem. Vinícius, tá, Vinícius? Tchau, um abração pra vocês e uma boa noite, que tá vindo. Nossa, Dolores, já tá solta? Se fosse eu no lugar do seu Bartolomeu, eu não tinha soltado, não. Aí. Porque você é muito teimosa. Teimosa. Aí. Teimosa até demais. Concordo. Vai de novo, pra guerra. É isso. Vai outra vez, pra tu ficar presa lá. É, né? Ô, seu Candinho, boa tarde. Boa. Vai assumir teu filho, coitado. Ó, não, ó, esse último ódio não é pra rodar, que ódio, gente, não roda mais isso, não. Por favor, não rode não, viu? Ó o Fernando Animal também, lá dos Estados Unidos, Orlando. Candinho, você é uma vergonha pros radialistas do Brasil. Assuma seu filho deficiente, olha que miséria. Ó o outro ali, ó, noiva cadáver, agora pronto, agora tenho que aguentar esse bando de animal, desses bandidos, que fica aqui junto por culpa dessa infeliz, dessa mulher bandida também, que combinou junto com esse safado aqui. Combinou nada. Esse sem vergonha pra poder me lascar. É verdade, pura. A pessoa embucha os outros e agora quer correr. É isso, é isso mesmo. E pode jogar o áudio dela assim, que ela falou de mim, mas eu fui defender o meu Brasil, o meu país. Ah, não. O que que o Brasil tem a ver com guerra da Ucrânia? Eu queria saber. Não, eu fui defender porque, graças a Deus, diferente de certas pessoas, eu não tenho medo das coisas, né? Eu fui lá mesmo, fiquei presa alguns dias, Bartolomeu, que é um anjo, que caiu do céu com a cara no chão, mas tá aí, me ajudou, viu? Estou eternamente grata com ele, sou mãe do filho dele também. Ah, sim. É isso aí, é verdade. É. Então, o repórter Buminha vai atrás desse filho de Candinho animal. É, isso mesmo. Porque ele tem que criar, não é porque ele tá pra morrer, não. É, é isso aí. Oi, seu Candinho, boa tarde. Não, não roda de novo, não. Meu filho, coitado, ele é deficiente, é? Vai assumir ele, que ele tá atrás de um papai, pra assumir ele. Sumir mesmo, né? Botar assumir. É, isso aí, Mãe Maria, esses caras aí fazem os filhos aí, lavam água boa, fora lá, as coisas some, né? Nossa, que ódio, viu? Né? Houve vontade de nem ter vindo hoje, viu? É, não, mas tem que vir, é compromisso, né? Faz as coisas, tem que assumir, né? Vai, viu? É. É. O Jair tem que tá escutando isso aí, hein, ô, seu Bartolomeu. Nossa. Tomara que o Jair tá escutando isso aí, que os podes do seu Candinho tá saindo hoje. Ai, que raiva. Jair, para de mandar áudio aqui, por favor, viu? É, mas com certeza ele, ele é, o Jair vai ficar sabendo isso aí de qualquer maneira. Ai, que desgosto, meu Deus do céu. Vai saber de qualquer maneira o quê? O quê? A gente conta, né? Mas é lógico, a Dolores, a Dolores pra isso é boa demais. Ai, que raiva, meu Deus do céu. Vamos lá. Andressa da Torre, olha lá, vem burro nas minhas costas de novo. Hoje é o dia. Um beijo, Andressa, eu te amo, tá bom, minha querida? Eu fiquei sabendo, cê veio aqui semana passada, o velho vagabundo à toa que é, que não laçou meu filho deficiente dele e fica vendendo urubu nas feiras de meu Deus, me contou, tá? Que pa, cê, vira, vai roda esse inferno. Ô, seu Bartolomeu, e aí, o negócio lá deu certo? Do quê? Eu não falou mais nada, eu tô querendo ser madrinho, tá bom? Ué, pera aí, como é que é o trem? Ô, seu. Cê tá arrumando no casamento, Bartolomeu escondido? Tô lá. Ô, Candim, pimenta nano dos outros, é refresco, hein? Agora aguente. Me conta, Dolores, como é que foi lá? Me conta lá, me conta tudo, não me esconda nada. Ô, o Candim, fala pro, pro Vinícius, que ele tem que se exercitar mais, viu? Que subiu sem degrau, já tava quase morrendo, imagina se subisse o restante. Hoje é o dia. Cê tava lá morto. O Bartolomeu, quem tá vendo pela câmera, tá vendo. O Bartolomeu tem tanta capacidade que eu tava pra passar mal, dar risada do outro lado. Cê vê que aí depois o povo fala, ah, cê não tem dó. Olha aí, ó, quantos outros se lascam aí. Eu fico indignado, porque isso é mentira aí, do Bartolomeu, é tudo verdade. Como é que inventam tanta mentira desse jeito assim? Não, isso é verdade, verdadeira. Essa aí foi descoberta agora, hein? Ô, Dolores, ai, Dolores, eu só tô decepcionada com você, porque você não me convocou pra pra fazer parte da 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 sua tropa. Ô, Dolores. Mas eu vou de novo. Você não me falou, Dolores. Eu vou de novo, ou seja, cê acabou de sair da cadeia. É. Cê vai inventar de novo. E como é que chegou rápido desse tempo? Pois é, hein? Bartolomeu pagou minha passagem. Graças a Deus que eu tava quebrada, gente, ó, tava ruim a situação, viu? Eu tava dividindo a cela com duas mulher que não lavava nem a xereca. Infelizmente, um fedor de azedo dentro daquela daquela porcaria daquela cela. Mas graças a Deus, elas passaram mal logo logo foram saíram, né? Foram internadas pra lá e eu fiquei sozinha. Daí ficou só um cheirinho. Matou as duas. Um cheirinho mais leve. Matou as duas também, né? É isso aí. Que mistério, né? É incrível. Ela juntou com duas mulher, duas mulheres, passou mal logo logo saíram da cela. Isso mesmo, né? Caí na 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 ânsia da morte ali e acabou. É. Eu nunca vi desse jeito. É essa aí, né? Deus o livre guarda, né? Toma brilho. Deus o livre quer posar comigo lá, vai demanhar ser morto amanhã. Mas você já posou junto, né? Eu não. Mas da próxima vez que a gente olha, ô Andressa, manda aí sobre o filho de Candinho áudio, as pessoas precisam saber. Precisa saber não, precisa mandar não, Andressa. Já foi vó Maria, já foi uma rica de gente aqui falando disso, vamos vamos esquecer disso, vamos lembrar que o Bartolomeu tem um filho lá. Esse aí não pode esquecer não, né? Não. Eles me caluniar aí que eu tenho uma filha até com a Índia. Caluniar não, o Lambão falou, aqui e lá a gente sabe que é verdade. Calúnia, pura calúnia. Calúnia não, você sabe que é verdade, velho. Não é que se viu um trem desse, né? É, agora deu, o negócio se lascou, se torrou, né? Nunca passou fé em água boa, não posso falar nada, porque eu nunca andei junto muito contigo, né? Nossa, que errado. Sai pra ir pra um lugar e vai pra outro, ser malandro, hein? Você acha graça, né? É, claro. Isso é filho eu sei o que cê tá querendo jogar em minhas costas. É nada, ele falou claramente, um canjinho, ó, um animal. Não, e é filho dele mesmo, cê não viu, parece demais, acorda. Claro, é feio, igualzinho. É. Quando eu olhei assim, falei, nossa, isso é um animal, é um bicho, o que que é isso? É, eu também. Não, é filho do canjinho, e a gente sabe que é mesmo, viu? É um capilobinho. É. Capilope é seu filho, viu? Nem botar no meio da da sua safadeza. Agora cê tá aproveitando, né? É, né? Lógico, né? Um abraço pra William aí, junto, né? Tipo um caiporinha, assim. Um lambizal. Isso é que raiva, viu? Não vai acabar esse programa mais, não? Não, se eu vou assistir hoje aí, pode ficar mais uma hora pra frente.